Fala galera, começando o primeiro podcast do PSX Brasil. Ano novo e vida nova, ou melhor, nesse caso, ano novo e conteúdo novo. Eu sou o Beno Garcia e estarei hoje com dois colaboradores do site. Aqui com ele, Rodrigo Ribeiro. Oi, pessoal. Meu nome é Rodrigo, redator do site PSX Brasil. Tenho análise para o site e agora vamos que vamos com o podcast, né? Falar com quem nos espera nos próximos 12 meses aí de jogos, né? É, exatamente. Além do Rodrigo, tenho também a presença do Thiago Anecar. Opa, olá galera. Também sou redator do site e ajudo com análise de alguns jogos mais estranhos, principalmente de vida, eu acho. Bora ver. Quem sabe a gente não termina o ano completamente errado e metade desses jogos são adiados para 2018, como sempre. Pois é, né? Vamos ver. Esperamos que esses jogos saiam em 2017. Mas então, esse projeto precisa muito do feedback de vocês, galera. Ou seja, compartilha esse conteúdo com seus amigos. E o mais importante de tudo, a gente precisa da sua crítica e sua sugestão nos comentários desse post. No caso, no post desse post, no podcast desse post, vocês entenderam. Mas enfim, a melhor forma de ouvir esse podcast é jogando. Se você não tá jogando, você tá fazendo alguma coisa errada, amigo. E o tema desse podcast... Top 10 jogos mais aguardados de 2017. Esse que promete ser um ano melhor que 2016 foi para o mundo dos games. Então vamos lá. Começando aqui então pela ordem crescente, ou seja, os jogos que vão sair primeiro aqui, mais próximos da gente, né? No dia 24 de janeiro nós temos Resident Evil 7. O reboot da série. E aí, Rodrigo, o que você acha desse reboot do Resident Evil? É, então, é uma nova versão aí, né? É uma nova... É uma direção, né? Que a franquia tá sendo direcionada aí pela Capcom. É que tá, assim, recebendo um... É um misto de feedback aí da galera, né? Tipo, tem gente que tem fãs cheitas que não querem, que acham que esse jogo não é o Resident Evil 7 que eles queriam. Que eles queriam aquele Resident Evil ou do Antigão, ou do 4, do 5, do 6. E tem aquelas pessoas que, como eu, são assim... Estão tentando acreditar que a franquia possa ser renovada, né? E com uma boa qualidade, assim, de jogo. Eu acho que a gente só vai saber mesmo quando o jogo sair, né? Eu tenho um grande hype, assim, pelo jogo, pelo que ele pode ser. E também porque, não só pelo jogo, mas pela... Porque ele é um expoente da tecnologia VR, né? Principalmente com o PlayStation VR. Porque eu acho que é uma tecnologia interessante, só que falta jogos, né? Faltam jogos, realmente, que usem essa tecnologia pra algo realmente interessante, assim. Eu acho que o Resident Evil 7, ele vai ser... Se ele for um bom jogo, ele vai ser um carro-chefe aí pra tecnologia, né? Ele é exclusivo, inclusive, de PSVR, né? É, pelo que eu sei, eu acho que ele é temporário, na verdade. Resident Evil 7 vai ser temporário pro VR. É, meu, assim, acho que talvez o maior stenceler do PSVR até agora. Assim, eu sou meio cagão, então... Jogo de terror realmente não é minha área. Tanto que acho que o Resident Evil que eu mais joguei até hoje foi o 5. Muito pelo co-op. Mas, tudo que eles mostraram do jogo, parece que só... Vocês querem mais terror, vamos ver o que os fãs... O público, em geral, sempre reclamou, sempre quis de Resident Evil. Voltaram pro quadro branco, desenharam tudo, então... Pode ser que não agrade aos fãs da série por causa da continuidade. Resident Evil tem muita coisa em... Todo mundo, é o que eu sempre digo em Final Fantasy... Todo mundo tem sua visão do que é o Resident Evil certo. Então, sempre vai ter gente que não vai gostar. É bom ver que, pelo menos, a Capcom tá ouvindo e tá... Tá se esforçando pra fazer o melhor jogo possível. É, o último Resident Evil, o 6, obviamente, né? Ele foi bem pro lado ali da ação, né? Ou seja, perdeu muito das raízes do Resident Evil. E é meio que uma tentativa de ouvir o que os fãs estavam falando, mas ao mesmo tempo não tão ouvindo exatamente, entendeu? Ou seja, eles pegaram ali o que dava pra aproveitar dos fãs. Ou seja, o survival ali, o terror, que é o terror psicológico. Então, desde até um pouco, não sei, aquela ansiedade daquela clima que cria mesmo em volta do jogo, lembra um pouco de Silent Hill, não sei. Silent Hill, né? Vamos lembrar aí desse ótimo teaser que teve, que já virou coisa pra caramba. Virou jogo indie e, claramente, tem uma influência nesse novo Resident Evil 7. Eu tô esperando pra caramba. Foi que nem o Rodrigo falou aí. Pode ser, talvez, um killer app do PlayStation VR. Mas, não sei, eu fico um pouco com medo, assim. Todo reboot, pra mim, é como se fosse uma EP nova. É, o que eu acho é que, assim, agora a Capcom, pelo menos, assim, ela tá ouvindo os fãs, de uma certa forma, porque agora a gente tem Resident Evil pra todos os tipos, eu acho. Porque você tem, por exemplo, a série Revelations, que ela é bem voltada pra aquela época do 5, do 6, assim, né, com um pouco mais de tensão, assim, mas, né, aquele sistema de gameplay de terceira pessoa no ombro, né, com a câmera no ombro. O Resident Evil 2, o remake, né, que sabe, sei lá, quando que vai sair, mas é também uma forma de agradar os fãs mais chiítas, né? E o 7, agora, é uma possibilidade deles expandirem os horizontes da franquia, né? Então, eu acho que, assim, especialmente pra franquia, ela continuar, né, principalmente com a Capcom, a gente vê que, muitas vezes, ela não sabe lidar muito com as franquias antigas dela, né, ela já jogou pra fora o Mega Man há muito tempo, o Street Fighter, ela tá por aí, mas, assim, tem gente que não gosta muito do jeito que ele tá sendo levado, pelo menos Resident Evil, eles tentam, assim, várias formas, né, múltiplas formas de renovar a franquia, então eu acho isso, tipo, super saudável pra ela continuar existindo. Um outro jogo que a gente tinha separado aqui, né, é o Nioh, que é o próximo de lançamento, aí também, tá bem próximo do lançamento, é dia 7 de fevereiro, é, bom, ele é um jogo aí, mais ou menos, na linha do Dark Souls, né, com uma pitada, como ele é feito pela Team Ninja, né, ele tem uma mistura meio que de Dark Souls com o Ninja Gaiden, né, e, então, assim, ele é um gameplay muito mais rápido, eu acho, assim, do que eu já joguei daquelas demos que saíram, é um gameplay mais rápido, mas, ao mesmo tempo, ele tem aquele sistema, aquela mecânica de dificuldade meio alta, assim, né, de progressão, assim, bem gradual do jogador no gameplay. Eu joguei a demo, eu fiquei, assim, meio que totalmente pego de surpresa, porque eu não tava esperando nada desse jogo, eu achei incrível, tipo, a demo, eu fiquei, eu fiquei, assim, eu joguei não sei quanto, deve ter sido a demo que eu mais joguei até hoje, e eu tô com muito hype, assim, eu vejo pelas imagens que tão saindo, pelas informações que tão saindo, o jogo, ele parece, assim, muito denso, tem muita coisa, muitos elementos, vai ter uma história até meio complexa, né, muito mais do que parece pela demo que saiu, que parece até meio que ser um pouco genérico, que ele se passa no, naquele, num Japão, é, fell down, né, e aí tem o, a história, é, de um cara chamado William Adams, o nome mais genérico americano possível. É, não, como assim, né, que é o filme de terror americano, ó. É, então, e aí ele, ele acaba indo lá pro, pro Japão, eu não sei exatamente a história, assim, em detalhes, mas, é, ele, é, tem elementos fantásticos, sobrenaturais, né, e, sei lá, meu, eu, eu, eu tô muito no hype, assim, eu gosto da série Souls, e, eu acho que ele vai ser uma boa alternativa, aí, porque esse ano, a gente não vai ter nada, né, da, da franquia, nem de Bloodborne, nem nada, então, eu acho que ele vai ser, tipo, um, pros fãs de Dark Souls, assim, vai ser ótimo, né, é, o, o Thiago, eu acho que ele gosta bastante desse tipo de gênero, você, você, você curtiu, uniu, você jogou alguma coisa? Então, é, eu tô bem curioso pelo jogo, tanto pelo setting, é, principalmente porque a Koei Tecmo, eles têm um carinho muito grande, eles sabem utilizar muito bem a mitologia onde se passam os jogos, seja, Dynasty Warriors ou Romance of Three Kingdoms, quando eles falam sobre a China, ou nos jogos que são baseados no Japão, Tolkien, ou, é, Samurai Warriors, é, eles têm muita coisa, né, eu não espero que o jogo seja tão bem feito e bem amarrado quanto Dark Souls, porque a, a, a From Software, por mais que os jogos não sejam lindos, eles têm um, um acabamento técnico muito bom, mas, tem muito potencial, ah, pode ser que seja uma nova franquia, eu vi isso muito com o Tolkien, que o primeiro não é, lá, grande, coisa, não é, mas, tem boas ideias ali, em Unio, pelo, pelo Alpha e pelo Beta, a gente via que ele tinha bastante, bastante potencial, né, e é, é diferente de alguns outros jogos que só copiam a fórmula do Dark Souls, dá um pouco de, ele tem personalidade, então pode ser, e é bom ter esse, esse nível de exclusivo pro PS4, não ser só aquela coisa, tipo, jogo de ação em terceira pessoa e mundo aberto, que a gente já, já tá acostumado, mas falando em jogo de ação, terceira pessoa, mundo aberto, no dia 28 de fevereiro, talvez a maior, próxima grande IP da Sony, chega às nossas mãos finalmente, através de Horizon Zero Dawn, o novo jogo da Guerrilla Games, que a gente quase não conhece por Killzone, e que é o principal shooter da Sony, e que é estranho ver um um, um jogo, um Assassin's Creed, um Ubisoft The Game, feito pela Sony, e que tem muito potencial, é, um ambiente, uma ambientação nova, um estilo de jogo que a gente não costuma ver muito, dos estúdios da Sony, acho que só o Infamous, é, relativamente parecido, muito, apesar de que em Horizon parece ter muito mais elementos de RPG, né, eu, eu sei que vocês dois são bem animados, por não virar um, um monólogo meu, não falo do favor. É, não, pois é, esse, o Horizon Zero Dawn, eu não sei a reação que vocês tiveram, ou as pessoas estão vendo, tiveram quando viram o vídeo na E3, se não me engano foi na E3 mesmo, né, que foi uma coisa assim, que eu falei, que caralho tá acontecendo, né, fizeram um apocalipse inverso aqui, eu não tô entendendo nada, e aquela mecânica de jogo, de, da, de uma arqueira, sei lá, enfim, a máquina superou o homem, eu falei, caralho, que ideia sensacional, isso é uma ideia foda, uma mecânica foda, eu não tive oportunidade de jogar o jogo, não fui na BGS desse ano, mas todo mundo que jogou falou muito bem do jogo, é, é um jogo, pra quem não sabe, ele tá em desenvolvimento desde 2011, ou seja, ele começou, o desenvolvimento dele, cara, seis anos atrás, isso é coisa para caralho, e, se for pensar bem, eu acho que esse é o segundo lançamento da guerrilha, né, para o PS4, se não me engano, é esse mesmo, Rodrigo? Sim, é, ele, depois de Killzone e Shadowfall, eles já foram, na verdade, acho que eles dividiram o estúdio em dois, que nem mais ou menos a Naughty Dog faz com o estúdio deles, e aí uma equipe foi para a Killzone, a outra foi começar a desenvolver o Horizon, e agora, né, agora eles já estão terminando aí, polindo o Horizon, eu não sei qual, eu não sei se eles ainda estão divididos, se eles já estão fazendo outro jogo, mas, é, eles devem estar focados agora, nos últimos meses, geralmente são os mais, é, preocupantes para o desenvolvimento de um jogo sair certo, então geralmente é o estúdio inteiro, é, preocupado em fazer o, o jogo, né? Eles devem ter juntado o estúdio todo naquela, na última vez que adiou o jogo, que é, ele era o grande jogo da, da Fall, o último americano, né? Eles devem ter juntado todo mundo, porque é, o primeiro protótipo, e eu lembro de ouvir o rumor do jogo no, no New Gap, antes do anúncio do PS4, então, o primeiro protótipo provavelmente é de antes deles começarem a trabalhar no Shadowfall, então, é um jogo bem grande, bem complexo. É, não, porque é um jogo realmente que, que ele, é uma proporção muito maior do que a Guerrilha já fez até hoje, né? É um jogo de mundo aberto, muito vivo, e que a Guerrilha hoje, se não me engano, ela fez só jogos, assim, lineares, né? Ou seja, é o primeiro jogo RPG da, da Guerrilha, já é uma coisa nova, um RPG ocidental, assim, que, que eu gosto bastante, é, tenho mais interesse nos, nos RPGs ocidentais, e, é, realmente, é isso, é, eu fico um pouco curioso por ser uma IP nova, pra mim é a mesma curiosidade próxima até do Resident Evil 7, pra mim, tá mais ou menos ali, pessoal falar, ah, não, mas, Resident Evil é uma franquia, mas, um reboot, pra mim, tá tomando outro rumo também diferente, e, é, o Horizon, é, é um jogo que, pra mim, pode ser, talvez, não sei, posso estar precipitando muito, mas, pode ser, talvez, o melhor jogo do ano, não sei, não sei, não batam em mim, mas, vamos ver, né? É o, eu tava dando aqui, é o primeiro jogo da Guerrilha, que não é um Killzone desde 2006, é, o cara tava com a arma na, na cara, assim, a vida inteira, né, o primeiro Perspiration Shooter, assim, devia estar aguentando mais ver isso, né, mas, enfim, depois de Horizon Zero Dawn, a gente tem aqui, dia 7 de março, Ghost Recon Wildlands, esse que, meu Deus, tem tempo que eu não vejo um Ghost Recon, hein, eu acho que foi a última vez, foi lá pra, 2008, 2008, não sei, tem um bom tempo que eu não vejo um, um jogo da série, esse que promete aí, vai ser um jogo que vai ser ambientado na América do Sul, se não me engano, na Bolívia, ou seja, vai ser, assim, aquela ideia do, do cartel ali, quem gosta de Narcos aí, vai querer dar uma experimentada no jogo, né? Se eu não me engano, é o, é, é, é o primeiro Ghost Recon desde o Future Soldier em 2012, que, inclusive, é um dos melhores jogos daquele ano, que ninguém nunca jogou, é, ele era muito, muito bom. É, então é por isso que eu achei que o último tinha sido em 2008, né, porque, você falou que ninguém jogou, eu não lembrava desse jogo. Ele passou completamente batido, é, impressionante, é, e acho que teve um, um outro pra, pra PC, mas, é, tipo, só focado no tipo de, enfim, o que eu tô bem curioso por ele, é que, ele me lembra, o que o The Division prometia ser, até todo mundo perceber que, na verdade, da Division de Dash, do que de, de um Touchdown Shooter, mais tradicional, é, o foco dele no multiplayer, e, jogar Ghost Recon com, com os amigos, é, todo mundo se faz mais pro jogo, precisa convencer os amigos a jogar, porque montar, não, poucas coisas são tão satisfatórias, quanto, montar uma equipezinha, e, fazer essas operações. Agora, é estranho imaginar um Ghost Recon de mundo aberto, porque são sempre jogos muito lineares, e, agora, um jogo de mundo aberto, bem, bem Ubisoft mesmo. É, exatamente, o, eu, eu acho que esse negócio de jogar em, em galera, assim, é claro, todo jogo que tiver um modo cooperativo, ele deve ser, pelo menos, aproveitado essa parte dele, porque jogo com galera é sempre mais legal do que sozinho, obviamente. E, eu, eu vejo muito, um pouco, talvez, pensando na própria Ubisoft, que foi The Division, apesar de ter sido um jogo extremamente repetitivo, foi um jogo que, quando eu joguei, se eu jogava ele sozinho, ele tinha, ele parecia uma coisa muito chata, mas, tipo, muito chata mesmo, eu não conseguia jogar 30 minutos aquele jogo sozinho, mas, quando fechava o pelotão ali, com quatro pessoas, o jogo tomava uma outra dimensão, era muito mais, era muito mais tático, quase todos os jogos são assim, na verdade, às vezes, mas, pra mim, são jogos que eles têm que fazer o esforço de chamar uma galera de conseguir convencer o seu amigo a comprar o jogo ali, ou, ao invés de você comprar sozinho, falar assim, ah, gostei da ideia do jogo, vou comprar pra jogar sozinho, e foda-se. Eu acho que você tem que, realmente, chamar uma amiga, você falar assim, vamos dividir? Vamos, vamos comprar, você comprei também? Vamos lá, bora. Aí vai dar certo, entendeu? Então, o próximo é o Mass Effect Andromeda, né, ele vai sair, bom, teve recentemente a notícia, né, de que ele vai sair dia 21 de março, meio assim, meio no súbito, né, que as pessoas estavam esperando que até ele ia demorar um pouquinho mais, né, mas a BioWare já anunciou, tipo, que vai daqui a, meio que, dois meses que a gente vai jogar, poder jogar Mass Effect, é, bom, eu quis falar, né, esse aí que é um dos jogos, assim, pra mim, tem dois grandes jogos esse ano, assim, e ele é um deles, que pode, tipo, ser um dos melhores jogos do ano, ou não, né, a gente tem que esperar pra ver, mas ele é aí, meio que a continuação da trilogia do Mass Effect, da geração do Xbox 360 e do Playstation 3, vamos ver aí qual que vai ser o novo caminho, né, que ele vai ter, parece que, assim, ele vai se passar numa nova galáxia, né, já tem várias informações sobre a história, sobre o universo dele, né, do que vai acontecer, ele se passa depois, né, do 3, eles passam antes ou depois do 3, Thiago? É, depois. Depois, né? São anos depois. É, então, e aí ele se passa em outra galáxia, né, a galáxia de Andrômeda, e vai ter uma nova galera, uma nova turma, vai ser, tipo, realmente um recomeço da franquia, né, com a base do gameplay, só que com sistemas aprimorados, né, eu acho que o combate dele vai ser um pouco mais voltado pra ação, assim, e vai ter a volta do veículo também, de exploração de veículo no planeta, né, e assim, vamos ver, né, eu recentemente, assim, eu tava com raiva muito alta pra esse jogo, que eu amo o Mass Effect, mas a gente ouviu falar ao longo do desenvolvimento dele, de certos problemas, né, problemas de desenvolvimento, diretor saindo, gente lá dentro da Baylor indo embora, né, parece que esse jogo tá há algum tempo aí cozinhando, e esse lançamento super, né, em cima, assim, da hora, a gente fica questionando, tipo, qual que vai ser o estado dele quando ele sair, né, o Thiago também, ele ama a Mass Effect, né, pelo que eu sei, e o que que você acha disso, Thiago? Cara, é, assim, eu entendo a galera que tá preocupada com o jogo, é, teve os donos, a BioWare foi fundada por cinco pessoas, eram cinco médicos que resolveram trabalhar com principalmente jogos, dois deles saíram depois do lançamento do Inquisition, e eles deram uma reformulada muito na equipe, é, pessoas não sabem, a BioWare tem dois, dentro da BioWare Monster, é, de, que fica no Canadá, que é a sede, eles, uma equipe trabalhando em Dragon Age, e uma equipe trabalhando Mass Effect, sempre, aí tem um outro estúdio que é o que trabalha no The Republic, que é o MMO que todo mundo esquece que ele existe também, então, tipo, a equipe que trabalhava em Mass Effect sempre foi muito tranquila, porque é a franquia que sempre seguiu um rumo, então a gente não passou pelas complicações que Dragon Age passou, salvo o final do Mass Effect 3, eu acho, até hoje, eu ainda acho que foi muito mais um erro de comunicação deles, com o que eles criaram, e dos jogadores com o que a gente esperava, fora isso, tipo, se a gente tira o final daquele jogo é muito bom, é, então, o combate, a impressão que eles passam é de que vai ser muito semelhante ao do 3, que é, que é óbvio, não é Ghost Recon, com relação à maneira como atirar nele é, mas tem, parece que tem um filme muito semelhante efeito, e pelo que eles deram a entender, agora, do final desse mês até o lançamento, deve rolar um blitz de notícia e vídeo, aí, eu acho que eles estão tentando seguir aquela, aquela onda do Fallout 4, de anunciar, mostrar muito pouco, chegar à beira do lançamento, mostrar um monte de coisa, pra deixar a galera tranquila, eu não sei se isso vai funcionar em termos de venda, eu espero muito do jogo, eu acho que ele vai ser muito bom, as coisas que eles mostraram até agora me deixam muito tranquilo, mas é aquela coisa, tipo, é Mass Effect, não vai ser, não vai revolucionar o combate, eu espero uma história muito boa, se a história não for boa, que pelo menos o multiplayer se a gente tomou contra o 2-3, que é um dos melhores multiplayer que eu joguei. É, no, eu fico um pouco pensando assim na questão do Mass Effect, eu penso como publicitário, tá gente, eu vou pensando, não vou falar do jogo, vou falar mais essa questão do marketing dos caras, porque eu acho muito engraçado, quando fala um pouco de um jogo, alguns jogos que falam pouco, a galera fica ansiosa, tipo GTA V, porque a Rockstar não fala nada dos jogos normalmente, e do nada, sai alguns detalhes aqui, sai um trailer a cada 5 meses, e sai o jogo e ele vende muito, e isso é uma coisa muito específica, não sei se, que nem o Rodrigo falou, o Rodrigo não, desculpa, o Tiago falou, pode ser que funcione? Pode, mas eu acho que todo mundo foi pego de surpresa com o lançamento tão próximo assim, eu quando eu vi a notícia, falei, tem alguma coisa errada, eu fui lá e olhei mais uma vez, pra poder falar, não, vazaram errado isso aqui, algum fórum mandou isso, e não tem nada a ver com o lançamento, e quando eu vi que era realmente, falei, gente, tem alguma coisa de errado nisso, mas enfim, é uma questão de planejamento, eu não sei se o marketing deles pensou nisso, pode ser uma estratégia diferente, tá adotado em outros lançamentos da própria BioWare, mas eu acho que é algo assim, realmente, é difícil pensar que vai dar certo, pelo menos pra mim, na minha cabeça é difícil pensar que vai dar certo esse tipo de marketing, no caso da Mais Effect. É, assim, eu acho que, tipo, existem exceções a regras pra tudo, entendeu? O Uncharted 4, ele teve mais ou menos assim, o mesmo ritmo de notícias negativas até o lançamento, teve gente sendo despedida, teve a Amy Henning indo embora, e no final das contas, assim, tem gente que não gostou do Uncharted, mas assim, não foi um desastre, né? Foi um jogo bom, assim, decente, teve boas críticas e tudo mais, a galera gostou, e assim, o desenvolvimento dele não afetou exatamente o produto final, assim, pelo menos quando o jogador foi lá e colocou o jogo, sabe? Não tava cheio de bugs e, sabe, problemas técnicos. E também tem o lance, assim, de, ah, jogo que informa pouco, né? Como o Tiago falou, e como você também, Breno, falou, do GTA ou do Fallout 4, eles são exceções, mas eu queria muito que acontecesse mais, porque seria muito legal se grandes jogos não precisassem, assim, divulgar tudo, sabe? Todo o gameplay dele, pra que a pessoa ficasse com o hype lá em cima, entendeu? Eu acho que é muito mais legal quando você não sabe muita coisa e você vai lá e descobre tudo dentro do jogo, né? Mas é lógico que tem empresas tipo a Ubisoft que elas têm um pouco mais, acho que elas têm um pouco de medo de fracassarem em vendas, assim, não divulgarem tanto, e acabam, é, e acabam divulgando até demais, na minha opinião. Então, vamos ver, eu acho que seria um ótimo exemplo se Mass Effect simplesmente saísse nessa data, sem muita informação, a galera curtisse o jogo e fosse mais um exemplo desses de, tipo, vamos mostrar pouco, mas a galera tá animada já, entendeu? Pelo nome da franquia, né? É, ô Tiago, acho até interessante o que você falou aí, que é realmente o oposto da Ubisoft, né? Porque se for pensar, a Ubisoft, ela é uma empresa que mexe muito no marketing, ela trabalha muito no marketing, a gente viu isso no WatDogZoom, que foi um jogo mediano pra ruim, enfim, muitas pessoas gostaram, mas não agradou todo mundo, é, e vendeu muito por causa do marketing, né? Todo aquele vídeo, no downgrade que eu vou lá, enfim, foi um marketing muito grande, não sei qual foi o investimento, eu sei que o investimento foi muito alto no marketing, teve até aquela, uma peça que eles colocaram, é, uma briga entre WatDogZoom e GTA V, ou seja, tipo, a cidade aqui é mais viva do que o GTA V, falei, caramba, esses caras tão mexendo com um bicho grande, né? E deu certo, mesma coisa que a gente viu na Ubisoft trabalhando com o The Division, foi outro marketing muito forte que deu certo, mas enfim, são estratégias de empresas que ganham milhões e valem milhões, né? A gente, acho que é até difícil de falar aqui, fica até um pouco, fica até um pouco mais humilde, né? Eu vou chorar, tá brincando. A própria Barber fez isso na época do Dragon Age Inquisition, tinha streaming toda semana, eu tinha visto praticamente tudo do jogo quando eu finalmente tava com ele na minha mão. Quem faz muito isso de anunciar o jogo e lançar no espaço curto de tempo, são as produtoras japonesas. Mas uma produtora japonesa que seguiu exatamente o contrário e que tá trazendo mais um jogo de uma das franquias, de uns JRPGs mais populares do Ocidente é a Atlus. E parece que finalmente vamos ter em nossas mãos o adorado Persona 5, que chega finalmente ao Ocidente no dia 4 de abril, que foi um dos adiamentos mais inteligentes dos últimos tempos. Eu joguei a bater de frente com Horizon e Persona 5 talvez seja mais mainstream que um RPG japonês vai chegar hoje em dia que não tem o nome Final Fantasy atrelado a ele. E é aquela coisa, todo mundo já sabe mais ou menos o que esperar, explorar Dungeons à noite e viver sua vida de colegial, ao longo do dia, expandir seus relacionamentos com seus colegas de equipe, com outros personagens. É um jogo que até esqueço que ele vai sair, porque eu já vi muita coisa dele, quando eu tô saindo de japonês. É um jogo que o acabamento tá muito bonito, surpreendente, inclusive Atlus ter feito um jogo tão bonito. Tá, vai chegar na nossa mão. Em breve. A gente ouve rumores de Persona 5 desde que Persona 4 saiu pra PS2. A gente esquece disso por causa da quantidade de spin-offs que teve na geração passada. Mas o último Persona a sair foi o Persona 4, fora o Golden, né? E ele foi lançado em 2008. Então, tipo, já são aí quase 10 anos desde o último Persona chegar no Ocidente, então eu tô muito ansioso por ele, bastante. Torcer, é... Uma das vantagens desse adiamento foi o áudio em japonês, e parece que existem rumores que o adiamento foi porque a dublagem em inglês tava muito ruim, e muita gente tava criticando. Rodrigo, eu sei que você também tá meio ansioso pelo jogo. Sim, é, eu, assim, na verdade, ano passado, né, tava, tinha dois grandes RPGs japoneses pra sair, né, e aí eu acho que, na verdade, o que eu mais tava afim de jogar, que era Final Fantasy XV e Persona 5, né, mas acho que o que eu mais tava afim de jogar era Persona 5 porque eu gosto pra caramba, tipo, da franquia em si, assim, principalmente do Persona 4 e do Catherine também, e então, assim, eu gosto muito de como essa galera, essa equipe da Atos faz, né, o Katsura Hashino dirige os jogos, e eu queria muito ver, tipo, esse jogo desde que eu terminei o Persona 4, e assim, ele é uma evolução, eu acho, uma versão moderna dos RPGs tradicionais, assim, né, japoneses. Então eu queria muito ver isso no Playstation 4, o setting também, né, ele se passa em Tóquio, eu amo, tipo, o anime, eu amo o mangá, essas coisas, então, pra mim, Persona é basicamente um anime em forma de jogo, assim, então eu, tipo, eu gosto muito da história dele, de como você se relaciona com personagens, queria ver isso nesse setting mais de cidade, né, que o Persona 4 era no interior, o Persona 5 vai ser na cidade grande mesmo, em Tóquio. Então, eu quero ver, assim, né, eu também, é meio difícil de falar desse jogo, porque ele já saiu há muito tempo, eu já vi muita coisa sobre ele, tentei fugir de todos os spoilers até agora, só que eu já vi muito gameplay e tal, mas ainda, eu ainda tô no hype, assim, eu ainda quero jogar ele, mesmo já tendo visto todo esse conteúdo, né, e eu acho que, bom, assim, de falando basicamente, ah, o interessante também é que ele é um dos poucos, acho que, dessa lista aí, de quase todo o ano, que é um jogo que vai sair tanto pro Playstation 4 quanto pro Playstation 3, né, então, pras pessoas que ainda não adquiriram o Playstation 4, né, que ainda estão no Playstation 3, é uma ótima notícia, porque ainda é um puta jogo que vai sair, talvez seja, tipo, o último grande jogo do Playstation 3, que vai sair pro, né, da geração mesmo. E, bom, acho que o Breno, não sei se você conhece muito de Persona, Breno, mas se você quiser já puxar pro próximo... É, não, Persona, eu sei bem pouco, mas já que você falou aí do Playstation 3, também vai sair do Playstation 3, vamos falar agora da sequência do aguardado jogo lançado para Playstation 3, Rufa e os tambores, meu Deus, faça uma edição agora e coloca um áudio desse jogo. Porque, meu Deus, foi anunciado ele, a Rockstar está de volta, a Rockstar ficou parada, calada, falando nada por um ano e anunciou que vai sair em 2017 Red Dead Redemption 2, meu Deus, eu tô até suando aqui, eu tô tremendo só de falar esse nome, é realmente um jogo assim que eu falo, cara, tudo que vem da Rockstar é uma coisa que você já espera, que vai vir algo grande, né. Quando eu vi o vídeo do anúncio, assim, eu não esperava, claro que foi soltando aquelas imagens no Twitter, uma coisa meio vermelhada, assim, no início, depois já aparecendo mais coisas, a gente começou a deduzir que era Red Dead Redemption, mas, cara, é um jogo assim que, em falta de palavras pra descrever a experiência que foi aquele mundo vivo no primeiro jogo, é algo assim que não tem dado plançamento ainda, tá, assim, pra gente pensar no segundo semestre de 2017, eu acho, acho que vocês também vão pensar isso, que vai sair só em 2018, porque Rockstar ainda adora adiar as coisas, né, eu acho que só sai em 2018, mas, é realmente, é aquela continuação, assim, que tem tudo pra dar certo, pôr um rumor aí que vão ser três protagonistas, tá um pouco aí pro lado do GTA V, a gente, quando tá no site do GTA V, a gente contou com o pé atrás também, mas a gente viu que deu muito certo, e, é, bom, é esperar mais informação, é tão pouca informação que eu acho que a gente fala mais do hype do que foi o primeiro jogo, do que realmente a gente pensa que vai ser o segundo, né. Ah, eu, assim, tô, é que assim, quando a Rockstar anuncia um jogo, ele é tipo, ele é um monstro, assim, né, ele acaba afastando até os outros das datas de lançamento, até eu fiquei pensando depois se o Mass Effect não vai sair agora, porque o Red Dead, tipo, ele vai acabar meio que ocupando o espaço dos AAA lá pro final do ano, né, eu não sei se ele vai ser adiado, é, a Rockstar, é, tá há muito tempo sem, se a gente parar pra pensar, vai ser o primeiro jogo mesmo, é, é, pra essa geração, né, tipo, o GTA V saiu a versão dele pra PlayStation 4 e depois pra PC, mas até agora ela ficou, é, uns três, quatro anos sem lançar nada, assim, realmente novo, só, é, alimentando o GTA Online e o conteúdo, mas o Red Dead vai ser, assim, o primeiro mesmo, assim, dessa geração e eu tô, assim, meu, eu acho que ele já tá há muito tempo fazendo esse jogo e eles só tão polindo, assim, eu acho que é mais ou menos a dinâmica que a Bethesda fez, assim, eles anunciaram quando o negócio já tava meio pronto. É, eu tô muito animado, eu amo o primeiro Red Dead, é, na verdade, não é o primeiro, né, é o segundo, é o Red Dead Revolver, depois Redemption e esse é o Redemption 2, né, é, não, não sei exatamente em que linha do tempo, né, em que parte do tempo que vai se passar, se é o filho do John Marston ou se é ele jovem ainda, eu acho que não tem nada confirmado ainda de informação, mas são sete, né, personagens principais, é, sempre com uma referência a filmes clássicos de Faroeste, então esse também, né, tem os sete homens e um destino, é, é uma referência a isso, é, eu quero ver, tipo, como vai ser essa dinâmica, eu não sei se os sete vão ser jogáveis, se vai ser, se eles vão extrapolar aquela dinâmica que você já tinha falado do GTA V, ou se eles vão focar em uns três, pelo menos, é, mas eu fico imaginando, tipo, como vai ser o mapa, sabe, pra mim também, a Rockstar não precisa mostrar muito do jogo, é, só me mostra, bota só, tipo, um trailer aqui e ali, pra mim tá ótimo, porque eu tenho certeza que eu vou comprar, e eu quero, tipo, descobrir na hora, assim, o mapa e tal, eu fico imaginando, tipo, as missões que vão ter, é, dos personagens, se vai ter também uma missão meio heist do GTA V, só que no Faroeste, né, eu fico imaginando aquela, sabe, aquelas cenas de, de roubo, a, a trens, e aí imagina você, tipo, jogando com cada um, com, é, em uma parte do trem, assim, por exemplo, sabe, tipo, o cara que tá no cavalo, aí o outro que tá dentro lá, tentando explodir o, 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 chama o cofre, sabe, tipo, uma dinâmica, assim, de, de gameplay seria, tipo, fantástico no Faroeste, então, eu fico só imaginando como vai ser, né, e você, Tiago, o que você acha desse jogo? Eu fico um pouco, eu fiquei decepcionado com duas coisas nesse jogo, primeiro, de ser Redemption 2, eu queria muito que eles tivessem usado um outro nome, tipo, Revenge, ou qualquer coisa que fosse, só pra parar a encheção de saco de vai sair RDR 2, tipo, porque todo mundo sabe que o Revolver existe, é um jogo muito bom, e eu queria muito que a Rockstar tivesse testado uma coisa que eu tenho certeza que eles conseguiriam, que ia anunciar o jogo e ia, ó, tá na loja daqui a um mês. Sim. Se eles fizerem isso com GTA 6, sem sombra de dúvida, vai continuar sendo o maior jogo da geração em que eles saem. Os nomes das, as marcas da, da Rockstar, talvez com a exceção de Max Payne, ou aqueles jogos que eles fizeram nos próprios 2, Manhunt, Bully, que mesmo assim a gente olha pra lista de mais vendidos todo final de mês da Sony, é tipo, clássico, GTA, 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 Red Dead Revolver, Bully, Manhunt, é tudo deles, é só que queria que eles tivessem testado isso. Independente de quando sair, eu também acho que vai acabar sendo adiado, não tem qualquer tipo de sombra de dúvida que o jogo vai ser fantástico, Red Dead Revolver pra mim é o segundo melhor jogo da geração passada, coincidentemente o único jogo que eu acho melhor é o Mass Effect 2, mas muito porque eu tenho uma paixão muito grande por aqueles personagens, mas tudo no Red Dead Redemption é fantástico, não tem por que esperar que não vai ser assim. E o setting é fantástico, uma coisa é pegar um shooter, um jogo de terceira pessoa de ação, espaçando em Los Angeles ou Miami, ou o que é que vai ser o próximo GTA, outra coisa é explorar o Velho Oeste, que a gente não vê. E eu acho que um pouco é que a gente vai tentar explorar porque eles sempre fizeram muito bem, é um jogo que tipo, tu não sabe, vai sair? Vai. Pode reservar uma cópia daquele jogo pra 90% dos donos de PS4 e 90% dos donos de Xbox One, porque todo mundo vai querer comprar. É o tipo de jogo que GTA V saiu há 3 anos, o jogo até hoje não abaixou de preço e nem vai abaixar de preço, porque vende. Eu concordo com você, todo mundo vai fugir do jogo quando ele é uma data mais exata, porque é o grande jogo e vai ser o grande jogo do ano. A Rockstar é um dos maiores, talvez a maior developer do mundo, mas pra mim ela só perde em uma coisa com relação aos estúdios, que é a vantagem da Sony de ter o estúdio mais competente de toda a indústria nas mãos. E esse estúdio vai entregar um novo jogo pra gente agora no final do ano, eu espero que mais pro meio do ano ou final, que é Uncharted The Lost Legacy. O jogo que seria o DLC, mas que vai ser um stand-alone, como é o Left Behind do The Last of Us, e que pela primeira vez vai colocar os jogadores controlando outros personagens na franquia Uncharted. Rodrigo, o que vocês acham do jogo? Quando saiu, quando anunciou, eu fiquei perdido. Falaram que era um DLC, mas na final das contas era um stand-alone e o Left Behind foi um exemplo que foi um stand-alone bem legal, porque umas três horas de duração o jogo inteiro, mais ou menos, e foi justamente ali que deu uma continuidade, deu o raciocínio da história principal, ela não foi perdida com o DLC, apesar de ser uma história um pouco diferente, que sai um pouco, ele tem um desdobramento diferente da principal, ele complementa também. Ou seja, acho que é mais ou menos esse o raciocínio que o Uncharted The Lost Legacy vai seguir. E é diferente também, porque era um DLC, muita gente comprou, acho que era o Season Pass, né, do Uncharted 4, e depois eles mudaram toda a dinâmica do Season Pass, falaram que vai ser um jogo, agora também, um DLC que pode ser obtido em mídia física, ou seja, tiraram o DLC que estava para vender, falaram assim, gente, compra aí, porque nós vamos aumentar o preço desse negócio. Aí tiraram a venda do DLC, colocaram que o jogo também vai ser vendido em mídia física, ninguém esperava por isso, né, mas é justamente isso, eu fiquei um pouco perdido, não é o que eles falaram, mas vindo da Naughty Dog, a gente sabe que vai ser uma qualidade muito boa, que vai ser um jogo que vai ter aquela, uma continuação, ou um desdobramento do Uncharted 4, deve-se passar um pouquinho antes para explicar um pouco da história dos dois, das duas protagonistas, né. Eu tô ansioso, mas ainda assim, pra mim, Uncharted significa um personagem, Nathan Drake. Pra mim, sem ele, é difícil, cara, o ator que faz, ele é muito bom, apesar de todos os que estão em volta ali são muito bons também, mas o Nathan, pra mim, cara, é um, aquele cara, ah, que homem, né, gente, que homem, meu Deus. E aí, Rodrigo, você também tá apaixonado com o Nathan Drake? Meu Deus, eu pensava com essa outra coisa de mim. Gente, deixa nos comentários o que vocês acham da minha opção sexual. Tô brincando, foto não é isso, não. Bom, eu gosto muito do Nathan, mas eu achei, eu achei interessante essa mudança de dinâmica dos personagens, né, que eles chamaram, tipo, primeiro que a Chloe, ela ficou totalmente ausente do 4, tem muita gente que gosta, eu gosto muito dela, e a Nadine, que foi uma das melhores personagens novas, assim, na minha opinião, do Uncharted 4, né. É, eu achei que ela foi uma boa antagonista, assim, e eu fiquei muito, é inusitado chamar uma pessoa que nem tava no 4 e chamar uma outra personagem que já tava lá, né, que foi apresentada lá, e colocar ela nesse, nesse novo lugar. Eu acho que é por isso mesmo, também, que eles vão lançar meio que como um standalone, porque não me parece ter quase nada de Uncharted 4, entendeu? Tipo, ele não vai, é, o Left Behind, pelo menos ele contava, né, ele é, tipo, um prequel do, 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 do que tava acontecendo no Last of Us, mas nesse, parece que, talvez, assim, seja uma história totalmente à parte, que vai contar mais, né, da, da, da Chloe, e, e nesse lugar, né, o, a demo, assim, me lembrou, assim, uma coisa, é, vai ser um pouco mais, talvez, pausada, assim, um pouco mais cinematográfica, assim, do que, vai, o Uncharted, que, né, mais tiroteio, parece que esse vai ter mais combate corpo a corpo, tal, infelizmente, assim, eu também não sei quanto de duração vai ter, eu acho que vai ser mais ou menos um Left Behind, tipo, 3, 4 horas, talvez no máximo 5, então a gente já viu uma porção dele naquela demo lá, pelo menos no começo, quero ver o que que, o que que vai ter depois daquilo, se vai ter mais exploração de cenários, ou se vai ter mais combate mesmo, sei lá, meu, eu acho, eu, eu gostei pra caralho de Uncharted 4, pra mim, quanto mais, assim, né, quanto mais, assim, bem feito, melhor, eu também, eu acho que isso é um gostinho aí, final, né, da Naughty Dog pro, pro Uncharted, até o Last of Us 2, né, que eu duvido que vai sair em, pelo menos, o que, 3 anos, então, assim, vai ser a última, o nosso último gosto da Naughty Dog até o Last of Us 2, né, provavelmente. Falando de Naughty Dog, né, eu acho que a gente vai também ter aí, ó, a mostrar um pouco da raiz dela, né, esse ano, com o Crash Bandicoot, o Ancine Trilogy, né, que vai, não é feito exatamente por ela, mas vai ser um remake dos 3 jogos dela, né, que a Naughty Dog fez na época do Playstation 1, agora é desenvolvido pela Vicarious Vision, né, e é distribuído pela Activision. Eu também, eu amava Crash, eu tava esperando essa, um anúncio, assim, há muito tempo, de uma volta desse mascote pros consoles, né, ele tava assumido há muito tempo, e eu acho que nada melhor do que pegar o que tinha dado muito certo, né, que são os 3 primeiros jogos, e reformar eles pra uma nova versão, pra novas gerações, né, mais ou menos também como foi feito com o Ratchet & Clank ano passado, né, mas agora, né, reformulando, assim, pelo menos visualmente, um pouco de mecânica, né, vai ter algumas novidades, termos de elementos de gameplay, assim, de, é, vai ter aquele negócio de sistema de checkpoint, pra dar uma, né, facilitar um pouco, porque o primeiro Crash era bem difícil, né, pra turma agora jogar, assim, de boa. Então, é, eu tô muito animado pra esse jogo, e mesmo que seja um jogo, assim, né, que a gente já jogou, eu acho que o Crash merecia uma nova versão, né, e como as novas versões do Crash, alguns anos atrás, como o Crash Mind Over Mutants, não foram nada que eu queria, assim, é bom voltar, e aí no futuro, talvez, fazer novos jogos do Crash, pensando naqueles Crashes antigos, né, pegando aqueles de, de base. É, o Thiago, acho que ele curtia também Crash, Thiago? Sim, sim, acho que foi o primeiro, meu primeiro jogo de PS1, inclusive, foi o primeiro Crash, e, assim, tá claro, essa trilogia é um primeiro passo pra um novo Crash. É, a Activision testando, é, ele tá no Skylanders Imaginator, agora a trilogia saindo, e a gente vê que tá, até surpreendente, vindo da Activision, um cuidado muito grande de refazer os assets, atualizar o jogo realmente, porque eles poderiam só ter pego, passado uma mão de tinta por cima dos jogos originais e lançado. Mas você vê que eles estão tendo um cuidado de lançar, e, assim, são jogos fantásticos. Se não fosse o Mario 64, eu acho que Crash, essa trilogia especificamente, teria definido muito do que a gente vê como jogo de plataforma em 3D. E eram jogos muito desafiadores, não é aquele spoiler pra quem não jogou ainda, mas tem um trechinho no Charter 4, que você joga, acho que é a primeira fase do primeiro Crash, eu tinha esquecido do quanto aquele jogo era desafiador, e exige muito do jogador. Então, é bom ver que eles estão adaptando, e, enfim, eu tô ansioso pela trilogia, mas eu tô ainda mais ansioso pra ver o que eles vão fazer depois, porque o Ratchet & Clank, que eu estou, ele atualiza muito bem um jogo que já era fantástico. E ver o que eles podem fazer com o Crash, que é ainda melhor, me deixa muito animado pro que a gente vai ver. Pois é, que eu tô pensando aqui, cara, se não me engano, acho que foi o Sean Layden, lá na PlayStation Experience 2015, o cara apareceu com uma camisa do Crash na conferência, e aquilo foi criando expectativa em todo mundo, falando, caralho, vai sair Crash, vai sair Crash, vai sair Crash, e não deu em nada, né? Não falou nada. E foi, não sei se você sabe, mas foi o assunto mais comentado na PSX daquele ano. E é exatamente isso, acho que a própria Sony, ela foi preparando o terreno, ela foi colocando assim, ah, vamos colocar um pouquinho, vamos colocar o cara com a camisa do Crash aqui na apresentação, a galera vai ficar um pouquinho hypada com isso aqui, não fala nada não. Aí veio o Uncharted 4, spoiler alert de novo aí, mas já foi uma vez, se você já tomou spoiler uma vez, vai tomar de novo agora. É, se você não viu na primeira, você vai ouvir agora, na verdade. Que dá pra você julgar com o Crash no Uncharted 4. Ou seja, dá pra julgar duas vezes até, né? Não vou falar da segunda vez, porque aí acho que vai ser um spoiler mais forte. Mas... Vai ser mais pesado. É, vai ser um spoiler que o cara vai falar assim, não vou ouvir esse podcast nunca mais, o cara vai chamar podcast spoiler, só isso você vai ouvir. Mas enfim, acho que a Sony tava preparando o terreno pra justamente fazer esse anúncio. E anunciaram como remastered, mas quando a gente vê o vídeo de anúncio, cara, aquilo ali, falaram remastered plus, mas aquilo ali é um remake, cara. Tá tudo diferente, tá tudo muito bem trabalhado, cara. Tá muito bonitinho o jogo, tá fofo. Dá vontade de abraçar o Crash novamente, como deu vontade anos atrás. Mas, fora o Crash que ainda não tem a data de anúncio, né? Tá mais aí pro fim do ano de 2017. A gente tem um jogo que ele é principalmente, pode ser também o Killer App. Se o Killer App não for Resident Evil 7, possivelmente, torcemos, porque eu sou muito animado com a realidade virtual, que é o Farpoint, que vai ter até um dispositivo que a empresa fez juntamente com a Sony. Que é bem estranho o dispositivo, mas é uma arma que vai funcionar aí com os moves. Eu tô ansioso pro jogo, porque é justamente a mecânica do jogo que eu gostaria de ver numa realidade virtual, que é você andar e atirar. E normalmente isso não dá certo, justamente pelo problema do motion sickness. Quando você anda num VR, seu cérebro buga total e ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas eu tô andando, mas eu tô parado. Aí começa a dar com a dor de cabeça horrorosa, e você acaba desanimando com a realidade virtual. E eu quero saber como é que vai ser essa resolução que eles vão encontrar pra poder resolver esse problema do motion sickness e do uso do Farpoint. Não sei se vocês aí já chegaram a utilizar o PlayStation VR ou pegaram algumas informações do Farpoint, mas é justamente um jogo que ele pode ser Killer App. É mais um periférico, no caso, além do PlayStation Move, além da PlayStation Camera, que tem que ser utilizada o PlayStation VR e o próprio VR. Tem mais essa arminha que eles fizeram. Pode ser uma experiência mais diferenciada do que o VR já é. A tecnologia é boa, é como eu tinha falado no Resident Evil. A tecnologia é boa, ela precisa de jogos, entendeu? A gente ainda tá, sei lá, eu ainda sinto que a tecnologia, a tecnologia de realidade virtual em si, ela falta, assim, falta alguma coisa. Falta, assim, um esporte, sabe? Aquele negócio que seja fácil de conectar com ele, e as pessoas, tipo, falem, puta, é pra isso que eu vou querer, entendeu? O problema de jogos, sei lá, como o eSports, é que eles não seguraram aquilo pra sempre, entendeu? Aquilo tem que, meio que, andar com as próprias pernas depois, com a tecnologia. E eu acho que o VR, assim, ainda nem mal começou, entendeu? Eu gosto da ideia do PlayStation VR, eu já testei ele na BGS com Until Dawn Rush of Blood, mas, assim, é interessante, mas não é algo que me faça enlouquecer, assim, falar, nossa, isso aqui é o futuro dos jogos. Pra mim, o futuro dos jogos estão nos próprios jogos, assim, na qualidade deles, sabe? Eu quero jogos mais, assim, complexos, com histórias boas, com imersão. O VR é uma ferramenta que pode trazer algo mais imersivo, sim, mas não é necessariamente aquilo. Se os developers, se também as publishers, não olharem pra isso e falarem, a gente vai investir nisso. Então, é aquela coisa, aquele ciclo vicioso, né? O negócio não vende porque não tem jogos, e não tem jogos porque não vende. Então, vamos ver se, no final das contas, ele vai acabar tendo esses jogos o suficiente. Esse Firepoint, pelo que eu vi das demos, ele parece interessante, mas, assim, sinceramente, eu achei ele um pouco genérico, assim, entendeu? Tipo, eu acho que não atraiu o suficiente pra falar, nossa, isso aqui parece realmente interessante. Mas pode ser, sei lá, pode ser um jogo que surpreenda aí, pode ser um Doom, por exemplo, né? Que você olhava pra ele e falava, ah, eu não sei o que esperar dessa nova versão do Doom. Aí foi lá e é um dos melhores jogos do ano passado, entendeu? Então, assim, não sei o que esperar desse Firepoint, mas, é, vamos ver aí o que ele vai trazer pra tecnologia. O que me interessa muito nele é que, assim, PS VR e os concorrentes, pelo menos essa primeira geração de VR pra mim, é muito, tipo, Atari, Nintendo, bem a infância mesmo. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai estar vendo realmente a tecnologia funcionando direito e sendo mais uma ferramenta pra que a gente tenha bons jogos. Eu fico curioso pra ver como diferentes gêneros vão funcionar. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um RPG que demanda tanta imersão hoje em VR. mas ver o Firepoint me faz imaginar como é que um FPS vai funcionar. E, óbvio, ele tem um custo mais elevado do que o normal, mas o VR em si já é uma coisa bem de entusiasta, né? A gente sabe que o preço, principalmente aqui no Brasil, é muito proibitivo, mas eu fico curioso pra ver como é que ele vai funcionar, porque terror é a primeira coisa que você pensa. Qual é o gênero que funcionaria muito bem? Porra, terror. Não, Until Dawn tava lá. Apesar de que ele é mais um shooter on rails, né? Mas tá lá, o Resident Evil tá saindo agora também. E a gente sabe que terror provavelmente vai funcionar muito bem. Agora, como é que um FPS mais normal vai funcionar? Como é que um jogo de aventura? A gente vai testando e conhecendo essas coisas aos poucos. A gente não tá muito na infância. É bom ver um jogo diferente, um exclusivo, seguindo um rumo diferente do que aquela coisa bem gimmick, sabe? De Job Simulator, o Batman, que é bem, tipo, te apresentar. É uma experiência e não necessariamente um jogo. O Farpoint parece um jogo e eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso. É, é justamente isso. Eu tinha o VR, né? Pra quem não sabe, eu comprei o lançamento, fiquei um pouquinho com ele e acabei vendendo. Mas é um periférico que eu espero que ele cresça bastante. Mas teve jogos que eu joguei que eu fiquei bem animado. E um especial que você citou aí que foi o Batman, um jogo engraçado porque eu não sabia do tempo de duração do jogo. E eu tava ali, peguei, coloquei o headset, comecei a jogar. Eu tava falando, cara, que sensacional. Nossa, eu tô realmente sentindo que eu sou o Batman. Apesar da mecânica que é aquela de teletransporte, né? Que evita um pouco dessa dor de cabeça. Tava legal, eu tava achando muito bom e de uma hora pra outra não que eu tava falando, cara, que foda, que foda, que foda. O jogo foi lá e acabou. Aí eu falei, cara, mas... Você falou, é uma mecânica, parece que é uma experiência, mas aquilo ali eu já sentia um jogo, entendeu? Eu não sentia uma experiência. Eu acabei de estar sentindo que eu era o Batman. Era uma experiência de ser o Batman e tava legal e ela simplesmente acabou. Foi tipo um fim de namoro ali que durou pra mim duas horas, cara. E eu espero que realmente surjam jogos que realmente tem cara de jogos que nem o Farpoint. Mas eu acho que a indústria não vai largar, deixar de lado esse estilo que essa primeira leva fez, que foi justamente esse jogo que você teletransporta pra frente em vez de propriamente andar com o analógico, assim, ou no caso do Farpoint com o próprio controle deles. A tecnologia, ele... Eu acho ela interessante, mas assim, vamos... Eu acho que talvez ela não... É que nem o controle de movimento. Ela não vai... Ela vai estudar agora um pouco, assim, vai todo mundo falar sobre ela. Aí ela vai acabar dando uma diminuída, assim, né? Vamos falar um pouco menos dela. E aí, acho que no futuro ela vai ser integrada com outra tecnologia, porque a tecnologia de movimento daquela época do Wii e tudo mais foi importante pra indústria, porque agora a gente tem o resultado com o VR, que é uma... Ela foi integrada ao controle de realidade virtual, entendeu? E aí você usa aqueles controles de movimento, até no próprio Playstation, é o próprio Move, que eles estão pegando o estoque lá de cinco anos atrás e revendendo ele, provavelmente, pra usar ele pra essa nova tecnologia. então acho que no final, uma tecnologia só, ela não funciona por si, ela tem que ser integrada a outras coisas pra acabar funcionando, entendeu? Então acho que talvez a realidade virtual vai ser isso, ela vai ser integrada em outras coisas e aí a gente vai tendo outras experiências e ela vai evoluindo como mídia, como tecnologia pra mostrar jogos interessantes. É aquela coisa, a gente se colhamba dos computadores feitos de PS3 e da Zestes, da NASA, mas o VR não vai ser aquela coisinha de videogame, a gente vai fazer mais VR na medicina, pra assistir filme, pra assistir esportes, então o videogame, é... A tecnologia tá nascendo no nosso nicho, no nosso mercado, mas vai acabar expandindo pra mais coisa. Não coisa que controle de movimento era bem... Óbvio que não queria chegar em outro lugar, né? Então é isso, galera, 2017 vai ser o ano da realidade virtual. Não sabemos, falaram que 2016 seria, mas acabou sendo meia bomba, mais ou menos. Enfim, esse foi o nosso Top 10 de 2017, dos jogos mais aguardados. Se ficou algum jogo de fora aí, você gostaria que a gente falasse dele, no próximo podcast a gente pode comentar sobre ele. A gente falou aí de Resident Evil, de Nioh, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon, Horizon, Horizon tá duas vezes aqui, o Mais Effect, Persona, Red Dead Redemption, Uncharted Lord, The Lost Legacy, Crash e Farpoint. Se faltou algum, não esqueçam de comentar, compartilhem esse podcast com seus amigos. Quando tiver jogando um jogo de terror, coloque ele pra tocar o podcast, que eles vão passar mais medo ainda com essa voz maravilhosa desses três homens. E é isso, valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti